Quatro anos depois, a minha chance. A minha chance de se reconciliar com o Wave GL. Tem que fazer o clutch, velho. Não creio nisso. O que? Lindo, velho. Vai, pai, joga. Por ironia do destino, fui jogar um competitivo no CS2 com o amigo Luquinhas e caímos na mesma sala que ele, ele mesmo. O polêmico professor do CS1. Desde a minha adolescência que eu sou polêmico, apocalíptico. Fala pra fora, brother. Oi, tudo bom? Tudo bom? Mano, posso só passar o... Não, não, não! Para de sacar a roupa. Fala essa trouxa. Ai, você tá escondido, cara! Você tá escondido, seu merda! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do CS1337. Gameplay com Wave. É isso mesmo. Vai, tô modo gamer, foda-se. Essa é pra você, irmão. Wave. Nada bem. Irmão, Wave roxou, mano. Peguei um aqui, velho. Tem mais aqui. Caraca, eu não peguei a arma desse cara? Fala de mech, velho. É sacanagem. Wave tá na base. Bomba aqui, bomba aqui, bomba aqui. Tem mais um funde aí, né? Tá funde aí. Tá funde aí. Os dois funde, eu acho. Tô viado, viado. Levanta a mira, Zou. Não morre, laranja, não morre, laranja. Não morre, não morre. Fica de boa, laranja. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu também jato. Fica de boa, fica de boa. Meu Deus, que ele tá fazendo. Caramba, os caras são muito boas. Parabéns, obrigado, obrigado. Boa. Boa, guys, linda. Valeu, valeu, professor. Ah, tem uma coisa aqui legal pra falar. Às de 19h, eu estarei lá no Gruselha Talk, bater um papo sobre CS2 com o Muka Miriçoca e o Gordox. Então, às 19h, aguardo vocês lá. Youtube.com.br Gruselha Talk. Vai ser bem legal. Se o seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Keydrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Keydrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 cents de graça para abrir uma caixa gratuitamente. E nos próximos dias, quem utilizar o cupom DOG no Keydrop e preencher o formulário que tá na descrição, concorre a nada mais, nada menos, que uma AWP Medusa com adesivo dourado do Fallen, essa mesmo, no Counter Strike 2. Uma nova era do CS, uma nova era para as skins, porém, o mesmo cupom de sempre. Keydrop.com segue a calda do cachorro. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiado site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em Remedicar Bônus e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Olha a tropa. Cachorro, Luquinhas, Mosca. Monsa, Waze. Eu falei esquerda. Ô, Peru! Vai pro canto do Nip, cara! E aí, rapaziada, Wave, vamos jogar respawn? Claro que o que vai ficar, mano. Cara, o Wave tá trolando a partir. Tá, Wave, velho. Tirando, mano. Tá bom, acabou. Tem varanda, varanda, varanda. Eu vou abrir aqui, escuro também. Vou olhar varanda, vou olhar varanda. Eu achei escuro já, mano. Não tem como não. Nada tanto escuro. Tomei varanda, varanda, varanda. Relaxa, Luquinhas. É normal tomar o primeiro round aí. Vários aí, muitos, 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 mano. Ô, ô. Oi, Vê, cordão. Deu de momento, deu de momento. Vou matar porque é palmeirense. Odeio palmeirense. Não, 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 não. Mas é campeão. Ah, bomba tá aqui. Não plantou, esqueci. Mas eu vou pro X1. Toma. Eu vou pro X1, papai. Para, não. Ai, pai. Ué! Agora vem, agora, família. Ué! O autismo é um tipo de distúrbio muito interessante. Mano, tem muitos fundos aí. Caraca, MP7 do Lugin 2017. Aqui, ajuda aqui. Mira aí, mira aí, Ruxo. Boa. Vamos tomar essa pra abrir por trás. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Baguei meio pra vocês aí. Bomba tá aqui, hein, galera. Tá fundo. O Pabllo. Meu amizu. O cara largou fundo. Eu vou ver aqui. Fundo, 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 fundo. Ó. Já foram fundo. Já foram. Tem pra cá, hein, cara. Tem pra cá, hein. Meu Deus. Todos, 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 todos. Olha que desorganizado esse time. Tá faltando um IGL. Todos é todos. Cara, mas tem um IGL, mas, mano, ele tá muito chato. Nossa, minha câmera não tava ligada. Mas agora tá. Boa. Burro. Burro. Boa, cara. Linda. Banguei, banguei, banguei. Voltaram. Caraca, hein. Wave mais cachorro, um 337. Quem diria. Ah, não. Meu Deus, uma bala. Um X1. Não. Pra direita, Luquinhas. Ele tá no azul. Eu sei, eu sei. Meu Deus. Não é possível, cara. Mano, vamos forçar aí, rapaziada. Vamos colocar uma aqui. Quem diria? Não tem nada. Varanda, família. Cuidado. Varanda, varanda. Varanda, passou. Varanda, passou. Nada a bem, viu? Relaxa, Luquinhas. Fica no meio. Peguei varanda. Ó, esse quadro caiu aqui embaixo. Esse quadro caiu aqui embaixo. Nossa base, nossa base. Eu tô quase tá varanda. Deixa com medo. Corre, eu acho que é fundo esse, hein. Boa. Caraca, o Wave melogiou. Corra! Sério? Ali, ó, o chat. Wave! 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 Era multa mesmo. Tô indo na contenção sua, Wavezão. Tomei e fui humilhado no fundo. Boa, Luquinhas. Cara, tudo que eu queria, mano. Na vida, duas coisas. Primeiro. Ela foi lambendo minha p... A oportunidade de comprar o Nomad Milionário do Thiago Finch e a Black Belt do Wave, já. Vai trabalhar, mano. Escuro baixo do pai. Nada a bem, tá? Pode sair da bem. Nada a bem, nada a bem. Pode sair da bem. Oxe, ó, que fofinho. Ó. Nem que o cara tava fazendo a vida, hein. Cachorro e Ave no clutch. Clutch dos sonhos. Clutch dos sonhos. Irmão, o que você pretende fazer aí? Boa, boa. Vou bagar uma aí, Wave. Baguei bombe. E vou matar o cara aqui, ó. Ah! Rampa, Wave. Rampa. Meu Deus! Tá aí, cara. Tá aí, tá aí, tá aí, tá aí. Nossa! Joga muito. Tô com você, Parkinson. Ah, mano. Como que eu só matei um, velho? Irmão Wave. Esse é o nome dele. Mano, eu tô conhecendo ele agora nessa partida, mas eu já considero o irmão. Não, nada a ver. Irmão Wave, preciso de você. Irmão Wave, preciso de você. Ah, não. Que que é isso? Caraca, ele humilhou, tá? Matou do carro? Os dois, Mom, os dois, Mom. Meu Deus! Dois clãs seguidos dele. Não é possível. Ele é muito bom, velho. Dois clãs seguidos dele. Como assim, cara? Meu Deus, mano. Mano. Joga muito. Agora eu tô repensando se o curso dele realmente, mano, apetece, velho. Então, talvez, talvez seja uma boa. Wave! Sai daqui, seu cachorro. Tem varanda aí, irmão Lucas? Tem escuro barro. Varanda? Varanda. Varanda, varanda e meio, meio Wave. Cuidado. Você esqueceu que sou eu aqui, né? Nossa, ele pilou muito. Joga muito, velho. Os dois estavam varanda e meio, velho. Acho que eles vão pra B, mano. Nossa, você conseguiu. Tá na porta já. Mas é normal. Todo mundo pina. Não. Galera, faça tudo e vai todos A. E com a WP, meio B. Força tudo e vai todos A. Domina fundo ou fica bombe? É, domina fundo. Vamo, vamo, vamo aqui. Fundo, Wave. Cara, eu pinei, tá, mano? Mas eu matei aqui. Dei no máximo. Onde? O Wave não passa cal, velho. Você tá matado ele, não? Vamo lá. Cara, de onde tu tá vestido, velho? Ah, não entendi também. Tô direito no meio. Wave. Eu vou pegar um por um, cara. Nossa, fraca. Ó, pra isso aí. Passou um milhado do meu vídeo. Mano, eu só queria orgulhar o meu professor, velho. Tô triste. Tô triste, não tô feliz. Vai, tô no modo gamer. Close. Essa foi você, irmão. Wave. Nada bem. Irmão, Wave luxo, velho. Peguei um aqui, velho. Tem mais aqui. Caraca, eu não peguei arma desse cara? Fala de Mag. É sacanagem. Wave tá na base. Bomba aqui, hein. Bomba aqui, bomba aqui. Bomba recuou, família. Família. Que bang do cão, hein. Tem mais um fundo aí, né? Tá fundo aí. Tá fundo aí. Os dois fundos, eu acho. Toma um. Tô piado, piado. Levanta a mira, azul. Não morre, laranja. Não morre, laranja. Não morre, não morre. Fica de boa, laranja. Desculpa, desculpa, desculpa. Fica de boa, fica de boa, fica de boa. Meu Deus, o que ele tá fazendo? Caramba, os caras são muito boas. Ah, irmão, eu tô piado, piado. Boa. Boa, guys, linda. Valeu, valeu, professor. O SESC crashou o Lucas. Não, não, não. Eu voltei, galera. Deu um crash aqui. Cara, tô com zero de dinheiro. Ele é pobre da turma. Nada B, 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 nada B. Eu dropei A pro professor, tá? Vamos ver o que ele vai fazer. Ó, dois bases aqui. Dois bases aqui. Não é preciso. Cara, eu sou muito ruim, mano. Sem dúvida, eu sou muito ruim, velho. Por que você pinou nos caras parados? Pô, mano, eu sou horrível. Não, mas esse daí é pior. Esse daqui é pior. Tá lá no meio. Caraca, tá duro aí. Também? O Wade tá show, o irmão gêmeo. É, então. Fala em inferno, meu time. Nada aqui, cara. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Desisto. Ah, ó o Lucas. Não, pô, aí não, cara. Aí não, mano. O cara, mexeu com ele e mexeu comigo, velho. Vai tomar no meio do seu amigão. Vai. Opa, queimou. Ó, queimou, queimou. Queimou, queimou. Queimou, hein. Queimou, hein. Varanda, varanda, varanda. Queimou, velho. Queimou, velho. Vai, vai, joga. Valeu, boa. Caralho, cara. Ele elogiou. Caralho, cara. Caralho. Segue ele, galera. Segue ele. Segue ele. A calda dele, ó. É uma calma infamosa. Ah, escuro baixo, bebê, né, mano? Escuro baixo, meio, B. Não. Nossa, escuro baixo, varanda. Caraca, tomei uma cura aqui. Que isso, velho. Pula aí, poxa. Tô apanhando feio aqui na varanda, velho. Peraí, oi. Tomei, Lucas. Aí, ó o que cê faz, mano. Nossa. Ah, Lucas. Presta atenção, mano. Que presta atenção, mano? Ele foi na frente, velho. Eu vou estourar escuro baixo, meio, B aqui, rapaziada. Quero, né? Tem a outra. Tem uns dois, três, B. Dois, B. Dois, B. Dois, B. Certeza. Valeu. Wavezão, passa a calma aí pra nós. Passou a calma pra nós. Doyle, eu me arrependo que deve ter caído. Vai, vai, vai. Passei a pulsa aqui agora, hein? Peguei lá, Ria. Relaxa. Rembush, Rembush, Rembush. Do primeiro pulo, hein? Pra lado. Primeiro pulo, primeiro pulo. E tá de aula. Oh, oh. Nice. Como? Nossa, essa paca tá linda demais, hein? Caralho, hein? Dá pra dar uma ajudada? Ah, não, mano. Ô, o Wave tá dando o first pull todo round. Ele tá trolando pra costas. Também, ó o que ele tá fazendo na live, mano. Dando um acorde dos dois e oito. O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Dando um acorde. Os 14 acordes mais usados do mundo. Tá vendo o Wavezão? Caraca, mano. Eu caguei. Eu tenho um pouco mais cagado. Isso agora já era, pássaro. H-E, H-E, H-E. H-E, mosca. Matei, matei, matei. Perdi esse arombe aqui. Já era, tá? Puxou fundo. Eu sabia que isso ia acontecer, velho. Entra... Entra a varanda, entra a varanda. Eu sabia. Eu ia só tirar a cara. Ó, 3x2, galera. Acabou. O melhor dele é tirar a cara. O melhor dele é tirar a cara. Gente do céu, sobrou logo o Ciclope. Ganhou, caralho. Boa, 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 boa. Cara, tá sendo muito prazeroso jogar Wave, mano. Muito prazeroso, velho. O bicho é foda, velho. Não, não. Safe. Relaxa. Boa. A gente tem mais uma. Ah, você mata onde? Claro. Esse aqui foi bem doloroso pra eles. E esse daqui foi bem pinão também. Miado na... Linda Wave. Linda Wave. Eu mato e quando eu pino, o cara, mano, completa ali aquilo. Tô falando. Dá pra jogar a liga aberta. Wave. Ó, mas alguém já testou essa arma aqui no Source 2? Tinha uma época que ela era boa, hein, mano. O Igor vai passar a varanda. Passar com ele, mano. Caraca, alguém queimou aí. Tamo queimado, tamo queimado. Lanta aí pra varanda. Maravilha. Queimado queimado queimado. Queimado queimado. Nossa, sorte que o Wave tá vindo, velho. Se não a gente ia perder esse round. Ai. Queimado. 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 Wave. Você tá indo contra os seus princípios. Nesse tipo de jogada, você não puxa a granada. Tá ligado? Susto. Foi mal. Foi mal. Desculpa. Caraca. Tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Nossa. Será que ele... Ah, só deve ter um, guys. Ah, só deve ter um. Rampa, 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 rampa. Rampa, 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 rampa. Abre e bota a mira, cara. Pelo amor de Deus. Tá base. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer, Wave. Ai, tá de scout. Tá bom. Tô no T2 barra 22. Já corjoguei muito. Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá. Acabou. Impossível, cara. Ganha em cima de scout. Impossível. Lindo. Senhor das Armas. E Wave é a grande estrela do time.